Tô economizando o zoom toda hora, os caras enchem o saco, o zoom mano, meu Deus mano Cês querem ver o que mano, cês querem ver a entrada do tronco, querem ver o tronco aqui entrando, ó Tá aí ó, ó, se liga, ó que troncadona, ó, se liga Ih, acabou o gás do tronco mano, tá vendo? E aí galera, eu sou o Mainau, se evidenciando, mas vi pra vocês trazer hoje o videozinho de uma guerra monstra Que eu transmiti aí, separei os ataques pra vocês, espero que vocês gostem E bora pro vídeo Se quiser eu te passo um treino aí Vamos lá Ataque do, no mata no celinho mano Você assistiu o video do, do Digo? Ah, eu sei quem é esse cara né Digo mano, digo nada véi Eu sei quem é esse cara, ele faz, é Vídeo de opinião, falando dos outros, mano, alguma coisa assim véi Ele falou de mim? Meu Deus do céu mano Ef, vamos ver Mini Berna Fazer react do vídeo do Digo Eu, eu, sinceramente mano, eu nem acompanho essas coisas véi Entendeu? Eu nem acompanho esse negócio véi Ó Veneno mano É, é selinho contra engato mari Olha lá Olha lá Safe mano Calma, calma Vamos ver aqui mano Limpou aqui Vamos ver mano Esse no mata é É japonês mano O champs vai engatar o mari hoje Então nós vamos ver mano Se vai engatar mesmo Tá limpando aqui véi Rainha entrou bem hein Nossa que entrada de rainha hein Balãozinho Ó Fúria Será que vai dar bom isso aqui mano? Tá meio puxado né mano Ó lá E rogue direto lá na águia mano Veremos Spamou tudo aqui mano Poder do guardião Ó lá Aí tem duas Ah, tá sem cura véi Sem cura véi PT já Será? Ó Rainha pega o disseminador dali né Nossa Selinho bases mano Acho que é PT véi Selinho base demais aqui mano Opa Peraí Tem um monólito Tem duas invisibilidades Ó Jogou aqui mano Acho que é time né Selinho bases mano Lealte monstro mano Nunca critiquei véi Vamos ver É Esse clã se chama Engato Maui É o nome né Sessenta e pouco por cento Que no bice véi Top 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 Ó Tamo só avão aqui mano Muito, muito, muito tranquilo Ganhamos já a guerra véi Ó Setenta por cento mano Setentinha aqui ó Ó Vamos ver Setenta e pouco Vamos ver o O outro ataque mano Vamos ver o outro Quem que tá atacando? Pato Lino Vamos ver o Pato Lino mano Vamos ver o Pato mano Ó Safe Nossa tem outro ataque rolando mano Mas agora eu vou deixar o Pato mano Deixar o Pato Mare Meu taco e minhas bolas estão de luto Me empresta seu buraco para enterrar o defunto Não Que papo é esse mano Não, não Arruma outro buraco véi Ó Guardião aqui mano Ele vai entrar O posto aqui mano O posto mano Confia? Vamos ver Ele vai entrar o posto mano Puxadão hein Calma Como é que é? Ó Troncada mano Calma O áudio do Do Pux tá baixo? Ah meu Deus Vou deixar Altaço aqui mano Agora quero ver Todo mundo vai ouvir até o talo aqui ó Tá entrando bem hein Todo mundo ali no meio Ó Poder guardião Tá pegando O lava Safe E aí Anderson Ó Socou tudo lá no meio hein Tem mais uma fúria Ó Tá indo bem o pato hein Troncada tá forte mano Cadê a heroína? Acho que aqui em cima a heroína né? É Exatamente ó Vamos ver Ó aí Ó Tá todo mundo lá no meio véi PT eu acho hein Acho que é PT mano A rainha tá forte Tá pegando o rei bem Tem uma caçadora ainda PT do pato hein Eu só não Eu não tenho certeza se é PT Eu vou Eu só vou esperar a confirmação aqui da Da PTzagem Não sei hein Tem poder de heroína Mas não tem muita coisa né A rainha tá Ah ó A unicornia tancou Soltou um balãozinho ali naquela arqueira É É PT É PT É PT Vamos ver outro ataque Aqui é PT É Aqui é PT Aqui a heroína finaliza Vamos ver Ataque do Léo Vamos ver o que que tá rolando aqui no Léo mano Ó PT do Léo hein PT do Léo Outro PT Monstro Tão passando Tão passando o K aqui mano Vamos ver o Mesh Mesh Meu Deus o Mesh Esse cara ainda existe Meu Deus o Mesh O Mesh que é de É da Costa Rica Ó Vamos ver o Mesh Calma Pera Vai dar aquela congelada agora Congelou Monstro Ó Nossa o Mesh não tem nem herói full mano Usou a porção de herói Meu Deus mano Será que o Mesh compra com o código marinal Ou com o código Rigotões mano Ou com o código do Zoloco mano Aí não dá mano Vamos descobrir agora 2x0 pra nós já Muito fácil velho Muito fácil mano Ó lá Congelou Ah acho que aqui é PT do Mesh hein Tá indo muito bem mano Olha lá ó Tá vendo Morreu tudo já Soltou as caçadoras É PT do Mesh mano Meu Deus Pegou a rainha mano ó PT mano PT do Mesh mano Ficou um pouco equilibrado né mano Deixa eu ir o invisível A rainha tá aqui embaixo limpando PT mano Ou não Acho que é PT mano Loop Bases mano Meu Deus Loop toda vez velho Toda guerra o Loop toma PT mano Opa peraí E o Castelo aqui mano Castelo vai dar tempo Não sei Tá puxado Ah Ele quebrou o muro E soltou o Goblin lá Nossa não tem bomba Ah meu Deus Loop Loop Bases mano Nossa Loop Bases Ó esse Nossa Mitou velho PT mano PT É 6x5 mano 6x5 mano Só que aqui foi 77 No celinho né mano Tamo ganhando Tamo ganhando mano Tá Coloca eu mano Coloca Diz 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 que sim mano Diz que sim Põe eu Põe eu nesse rolo Também Põe Põe tudo mano Bota tudo Ó Walk Hogs mano Walk Hogs aqui mano Não É É É Pra Colocar No 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 Negócio Lá mano De Stream É O Negócio Lá De Stream Que vai rolar Mano Vocês Estão Viajando Aí Nossa Ele tá pegando Um monte de caveira Hein Olha lá Ó Ó Fúria Duas fúrias Já o loop Gastou mano Tá fudendo o guardião Ó Ah Desarmou o veneno Mano Nossa Esse aqui Essa estratégia Foi eu que ensinei Pra ele mano Eu ainda lembro mano Aquelas madrugadas Que eu passava Ensinando o loop Olha lá Congelou Rainha entrou bem Ó Entrou o mostramento Tá pegando o monólito Pegou Ó Vai Ó Vai ter que gastar Mais uma fúria aqui mano Meu Deus Deixou o raio invisível Cadê o rei Ah O rei tá lá no cantão Olha lá O poder do Poder do guardião Mano Ó Monstro Vem Ah meu Deus Olha a rainha do loop O que que ela fez mano Meu Deus Que loucura Vem O que que ela tá fazendo mano Nossa Que doença foi essa Vem Meu Deus Só que o loop Acontece essas coisas Mano O loop é muito zicado Vem Tá sem cura né Mas não sei Tá indo bem Vem Congelou a rainha do cara Ó Tem heroína ainda Tem o poder do rei Acho que é PT Vem A rainha A rainha ficou viva ainda Vem Por incrível que pareça Tá pegando a besta Ah Cadê a heroína Tá ali ó Tá ali ó Tem poder Roguizinho PT do loop Mano Monstro 3 barra 3 O Clash Champs 3 barra 3 Mano Entendeu Ó Ó Tamo safe Ó Vamo lá Ataque do Celinho Mano Maleficio Coopix Hoje pra você Divulgar meu clã Já entrou vários membros Aqui Muito obrigado Ó Tem muitos membros Entrando aí Então Tá Pera aí É Blizzard né Vamo ver Vamo ver aqui Mano Jogo Ah Ó O Celinho tá fazendo Uma loucura Mano Blizza com o guardião Velho Celinho é louco Mano Ah Entendi Ó Já fiz Mano Bice Extrema É Mas Ó Ué Que doença Tá Pera aí Ué Por incrível que pareça Eu acho que deu certo Velho Por incrível que pareça Eu acho que deu certo Mano A rainha tá vindo aqui Mano Vamo ver Cálculo tá vindo Mano O cálculo tá vindo Calma Ó Ó Golo de gelo Ah Tá entrando com a heroína E todo mundo Ó O guardião O 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 Tá entrando Todo mundo Aqui Vamo ver Aquela entrada Mostra Vem Ah O Rei rodou Calma Deixou Ah Deixou Só Coruja Invisível Meu Deus Do Céu Mano que loucura é essa ó, pior que a Iruina voltou mano, a rainha tá forçando o muro totalmente doença tá dropando lá por cima, vamos ver vamos ver calma, a rainha foi pra cima ó, a rainha tá forçando o muro do meio aqui, vai pegar a TI mostra soltou a caçadora, é, não tem mais dano em área acho que é PT do Celinho, mano o cara pegou tudo, velho deixou o Oco avançado é, tá indo bem, mano será? tem sete balão, padrão Celinho, né sete balão pra cadenciar vai cadenciar o drop inteiro, mano, praticamente acho que é PT, mano, a rainha pega a cabana ah, essa defesa era aqui da ponta, né aguenta é PT, mano, acho que é PT PT do Celinho PT, mano mitou, velho, ó lá ó, vamos ver o outro tem mais ataque rolando é o o Pecaso não atacou ainda, mano é o Tani Fed, vamos ver quem vamos ver o Fed o Fed não o que que ele tá fazendo aqui, mano heroína com pangolim rainha descendo, mano é descendo, limpando essa ponta aqui, mano vai quebrar lá no lá no cálculo, mano golem de gelo opa ficou tudo invisível, mano o Fed que é argentino Fed, né, mano acho que é argentino, se não me engano é argentino Fed, não tenho certeza, velho ó, deixou invisível, ó tá fazendo bice aqui já, mano o Lava foi no tronco, mano meu Deus me pega heroína aqui? não sei pegou, pegou, pegou ó, ó a rainha bugou, velho ó a santaína rainha ó, ó a santaína vê que loucura meu Deus, mano esse jogo eu não digo nada, velho ó, você não pegou nada não pegou nem o disseminador esse é o Fed que eu conheço esse é o Fed, é esse é o Fed que eu que eu conheço, mano não pegou nada ih, tá segurando o guardião ainda ó, fúria, poder, guardião pegou o CV é mas no bice foi aqui, mano eu vou ver outro eu vou ver outro que isso aqui já foi doença cadê o Pecastro, mano no Léo foi feio do Tano ataque do do Diego, mano uau que tronco uau que troncada, mano vamos ver uau que troncada aqui, chat tô economizando o zoom toda hora os caras enchem o saco o zoom, mano meu Deus, mano vocês querem ver o que, mano? vocês querem ver a entrada do do tronco? querem ver o tronco aqui entrando? ó, tá aí, ó ó, se liga ó que troncadona ó, se liga ih acabou o gás do tronco, mano tá vendo? acabou rapidinho, mano não deu dois segundos para toda vez esse negócio, mano de zoom, véi ai, mano não, eu sei porque o pessoal assiste no celular, né eu tô pelo computador, mano aí eu consigo ver tudo eu consigo ver ver tudo do do maior tamanho possível cadê o Pecastro? o cara falou o ataque do Pecastro mas não começou ainda, véi ah, drop no CV, ó Diego Hitz aqui ô, Gabi o o Engato Mari tá classificado, né pra jogar o as as finais da da Rush, né ah, dá zoom aqui é verdade eu dou um zoomzinho aqui de leve, né nossa nossa, mano o cara pegou com a morte do balão, véi aulas, hein ah, eles vão eles vão jogar, né eles jogam ainda ué, o Pecastro dormiu? não vai tacar? tá certo? peraí, cadê? quanto tempo falta? ah, tá tem dois minutos Pecastro tá tá indo por último tá safe acho que é é PT desse cara ainda por incrível que pareça acho que é PT porque o Pangolin tanca ó, só Pangolin monstro, véi aguentou até os últimos segundos aqui, ó será que ele fecha? o Pangolin vai dar stun agora ó, deu stun ó, só, mano PT do cara ainda, véi PT, mano Engato Mari aqui tá monstro, véi meu Deus aqui foi o cálculo, mano 12 a 12 é, o Pecastro não pode dormir, mano senão a gente perde Mari fiz compra sábado passado e comprei esse seu café orgânico só que a grana não deu pra comprar mistura tem como ajuda e aí, Lucas? ah, tu comprou o café orgânico? é caro, mano? é caro? é é uns 30 reais esse café, mano orgânico entendeu? hello dummies é não, é compra o café mais suave não precisa ser esse, mano é porque eu gosto de apreciar o o café, mano eu sou um degustador de cafés, mano entendeu? eu gosto de degustar, mano é uma é um ritual, entendeu? ó aqui Pecastro hits aqui Trabucada atrasada vamos ver rainha girou por aqui, ó tá nossa, o cara botou uma caveira lá de fora é pra segurar o Trabuco, né, mano? muito conhecimento aqui, ó Trabucada tá violenta ô, ô aí não vai jogar fúria? meu Deus time time monstro aqui, ó o Pecastro economiza fúria até o último segundo, véi nossa ah, agora tá com zoom, mano para que tá com zoom, véi tá com zoom aqui, mano meu, mais que isso eu tenho que mostrar os dois os dois lados, né? ó calma ó a arqueira lá na ponta vai girar aqui pelo CV tá, suave calma ó, a rainha voltou ainda, mano rainha do Pecastro é roubada, mano balãozinho teste, ó testou pegou uma boa preta acho que tem uma se tem uma num lado tem no outro, véi sempre assim, mano ó, soltou ó, a caçadora com dois dedos, véi monstro pegou aqui a rainha, véi heroína lá na ponta e vai dropar já ele vai tentar quebrar será que ir no monólito? acho que não, né? guardião todo torto o castelo saiu na heroína, né? isso aqui é uma certa preocupação, véi pra ele, véi meu Deus vai perder a rainha aqui não, não perdeu ainda, véi tá viva ó, tem que jogar o veneno aqui, mano esse balão tá acabando com a heroína, véi poder guardião nossa, vão é PW vão dar PW, mano PW, véi monstro, hein nossa, passamos o carro, véi meu Deus ô, esses caras tão monstros esse meu Deus acabaram com com o engatumar, hein, mano acabaram, mano PW, véi top, né? faz tempo, né? que tu não vê PW desde a época que eu jogava, né, mano? porque quando eu tava jogando era PW toda hora, mano olha lá PT, mano PW, mano 15 olha lá 15 a 12, mano eu não vi o do Léo vamos ver o do Léo o que que o Léo fez aqui, mano? o Léo fez blimp com o Super Arqueira ó, acabaram com o engatumar, mano blimpou fúria deixou invisível ah, ele fez blimp com o Super Arqueira direto no CV, mano ó ah, ele pegou aqui monstro, véi curti esse hit, mano ó entrou aqui entendi ó quebrou ó, onde foi o QM, véi e dropou aqui por baixo nossa acabaram com o engatumar, mano ó congelou aqui mitou, mano ó safe, mano safe 15 a 12, mano então foi isso daí, pessoal vou finalizar o vídeo por aqui só lembrando não esquece de deixar o meu código, tá meu código marinal aqui na loja, tá se você for fazer algum tipo de compra aí dentro do jogo isso é uma coisa que me ajuda bastante também se inscrever no canal deixar o like aí no vídeo e se você quiser um conteúdo um pouco diferenciado um conteúdo um pouco mais divertido aí das minhas lives dá uma conferida nesse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, tá do meu canal Cenas Fortes né, se inscreve lá dá aquela fortalecida e é isso, tá vou finalizar o vídeo por aqui só espero que vocês gostem e abraço aí, galera e aí 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 Obrigado.